Olha, começou a funcionar ontem o novo sistema de pagamento chamado PIX. Ele funciona como um novo modo de transferência bancária online desenvolvido pelo Banco Central. Gente, só ontem foi registrada mais de 1 milhão de transações entre diferentes instituições. Se é gratuito, se é pago, se tem vantagens, a gente vai descobrir agora como funciona esse tal desse PIX com o Marcos Maluf, ele que é consultor de investimentos e está aqui na nossa casa. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, Iago. Já é a terceira, quarta vez que você está aqui com a gente. É, terceira vez que estou na casa. Terceira vez. Terceira vez. Bom, PIX, antes de a gente entrar nessas vantagens, saber se é vantajoso, se não é, eu queria que você falasse o que é isso. Pronto, eu vou fazer uma coisa a mais. Antes de falar o que é PIX, eu vou começar dando uma dica para a gente começar a economizar dinheiro. Muitas pessoas não sabem, Iago, que hoje os bancos, sempre que você tem uma conta corrente, o banco vai te cobrar ou uma tarifa bancária por uma operação que você faz, quando você manda o dinheiro de um banco para o outro, ou ele vai te cobrar, o que a maioria dos bancos faz, fazem, desculpa, é cobrar cesta de serviço. Ou seja, todo mês você paga uma tarifa para o banco, mesmo que você não use nada, mesmo que você não faça nada na sua conta, mensalmente o banco te debita uma coisinha que a gente chama de cesta de serviço. O que a grande maioria das pessoas não sabem é que essa cesta de serviço não é obrigatória. E com a chegada do PIX, ela ficou mais ainda, você não tem necessidade de pagar essa cesta para o banco. Então, de antemão, já avisa que você pode ligar para o seu gerente, pode conversar, ligar lá para a central de atendimento do seu banco e dizer que você não quer mais ter cesta de serviço, que você quer ficar com uma cobrança avulsa. Ou seja, se você um dia precisar, aí sim você paga. Se não, todo mês você paga sem receber absolutamente nada. Muito bem. Já economizamos aí, né? Já sim. Certo. Agora, o que é o PIX? Pronto. O PIX, na verdade, é uma nova forma de pagamento de transferência. Então, como é que acontece hoje? Basicamente, nós temos hoje TED e DOC, ou transferência entre bancos. Pronto. Vamos colocar aqui no telão, porque como é um moto de transferência, você falou de DOC e TED. Vamos falar primeiro sobre o DOC, como é que funciona? Vamos. O DOC, o que acontece? Ele tem um limite hoje. Então, o DOC tem um limite de até 5 mil reais. Você faz essa transferência hoje, porém, ela só vai ser creditada amanhã na conta do destinatário. Então, se eu estou fazendo um DOC para a conta do Iago, eu só posso fazer esse DOC de 6 da manhã até às 17 horas, até às 5 da tarde. E eu fazendo esse DOC hoje, o Iago só vai ter acesso a esse recurso amanhã. Se eu estiver precisando pagar alguma conta, já era, né? E sem falar que fim de semana, feriado, eu não consigo fazer esse tipo de operação também, tá, Iago? Certo. Então, falamos sobre o DOC, agora a gente vai para o próximo modo de transferência, que é o TED. Pronto. A TED, que já é mais comum, ela não tem limite, você pode fazer qualquer valor, uma transferência, uma transferência eletrônica, uma TED. A TED também só pode ser feita nos dias úteis, ou seja, nem nos finais de semana e nem nos feriados ela também pode ser feita, Iago. E a vantagem, a diferença dela para o DOC é que ela cai no mesmo dia, tá? Leva, às vezes, alguns minutos, alguns bancos. Quando tem algum probleminha, ela pode demorar mais de uma horinha para cair o dinheiro, mas costuma cair sempre no mesmo dia. Então, se eu fizer uma TED hoje para a conta do Iago, eu só consigo fazer também no horário que eu falei agora há pouco, de 6 às 17 horas, e o Iago recebe esse dinheiro no mesmo dia. Entendi. Certo. Então, esses eram os dois principais modos de transferências bancárias que as pessoas precisavam utilizar aí, em termos de uma instituição financeira, né? Perfeitamente. Eram esses dois que as pessoas usavam de forma muito comum, tá? Certo. Agora chegou esse bonitinho aí para desestabilizar tudo. Pois é. Né? Vamos falar sobre o cadastro do PIX. Vamos. Isso gera muita dúvida, tá? Muitas pessoas me perguntavam, me perguntaram, primeiro, se era seguro, se devia fazer. Porque o que acontece? Como é que você faz o cadastro do PIX? Ou pelo internet bem, que é acessando lá o site do seu banco, ou pelo seu aplicativo, pelo app do banco. E aí, quando você vai fazer o cadastro, ele pede para você colocar a senha do seu aplicativo, ou a senha do cartão para confirmar a operação. E isso gerou muitas dúvidas para as pessoas. Mas a gente vai adiantar para você. E se você está fazendo pelo aplicativo, pelo seu app, é normal, para que você possa confirmar um cadastro, o seu cadastro no PIX, ele vai pedir que você coloque a senha do seu aplicativo. Mas lembre-se, aplicativo que você baixou, bonitinho, lá com seus dados já cadastrados no seu celular. Entendi. Então, o PIX, gente, não é um aplicativo. Não, não, não. Ele é um elemento que está dentro do aplicativo da sua instituição financeira. Perfeito. Você não vai buscar por PIX na loja de aplicativos. Agora eu tenho uma outra pergunta, né? Só pode receber essas transferências, porque o PIX, no caso, a pessoa não vai pagar pela transferência, né? Não, a pessoa física não paga. Recebe na mesma hora. Recebe em até 10 segundos. Gente. 10 segundos. Já pensou? Qualquer dia da semana, feriado, final de semana, qualquer hora, 24 horas por dia. Então, a gente está na balada e a água chega na hora de pagar a conta, e a água vai dizer assim para mim, Marcão, meu cartão não passou, paga aí para mim. Ô, meu Deus. Aí, o que eu vou dizer? Tiago, transfere para mim agora pelo PIX. Oitado. Sabe quem fazia isso comigo? Quem? Jéssica. Jéssica, né? Na hora de pagar a PIX, ela sempre falava, ai, meu cartão não está passando. Nossa, bloqueei a senha. Agora não tem mais isso, tá? Não tem mais isso. Ela transfere na mesma hora e você pode pagar. Nossa, Jéssica Lima, saiu, não existia o PIX, acabou com sua carreira, Jéssica Lima. Certo. Então, só pode receber transferência quem tem conta em banco? Só pode receber quem tem conta em banco e quem se cadastrou no PIX. Ou seja, se eu fiz o cadastro no PIX e eu estou fazendo uma transferência para você, mas você não tem cadastro no PIX, eu não consigo usar o PIX. Então, qualquer pessoa pode se cadastrar? Qualquer pessoa pode, qualquer pessoa, as pessoas devem se cadastrar no PIX. Ela é custo zero para a pessoa física. Quando os bancos, por exemplo, cobram em média R$10,50 por uma TED, com horário limitado e tudo isso que a gente já falou agora há pouco, o PIX você não vai pagar absolutamente nada e você vai ter acesso, ou a pessoa que você envia o recurso vai ter acesso em até 10 segundos ao dinheiro. Esse cadastro precisa de uma chave, que se chama chave PIX. Pronto. O que acontece? Imagina que o Iago já tem a conta lá no banco dele, faz de conta que ele tem conta lá no laranjinha aqui. Então, ele tem a conta no laranjinha, ele tem a agência dele e ele tem a conta corrente do Iago. Bom, ele vai continuar com todos esses dados, só que quando ele for fazer o cadastro no PIX, lá pelo aplicativo, no celularzinho dele, o banco vai pedir para que ele escolha uma chave. E ele pode, o banco já sugere que possa ser usado ou o CPF dele, então ele pode cadastrar o CPF como uma chave para representar essa conta, todos esses dados bancários dele, ou ele pode usar o celular dele, o número celular 989, alguma coisinha lá, esse número celular pode ser usado como chave do PIX, ou o e-mail do Iago. Então, Iago, na hora que você for dizer assim, Marcos, manda um dinheiro para mim, você não vai precisar dizer, ah, meu banco é tal, minha agência é tal e minha conta é tal. Nossa, isso é tão chato. Sabe uma coisa mais chata ainda? Desculpa, gente, mas aqui a gente é muito real. Você pede a conta da pessoa e ela envia a foto do cartão. Ô, gente, não, misericórdia. Aí você tem que abrir a foto, ler nome por nome. Ô, misericórdia, tem que pedir o CPF depois. Obrigado, PIX. Obrigado, Banco Central. Não sei quem é o nome da pessoa que eu tenho que agradecer de lá. Ao Bacinha, ao Banco Central. E aí o que acontece? Toda essa agilidade e a facilidade vem trazendo uma isenção para a pessoa física, ou seja, a pessoa física não vai pagar absolutamente nada. Por ora, o que os bancos estão fazendo, Iago? Para as pessoas jurídicas que vão utilizar o PIX, eles estão dando uma isenção temporária, mas pode ser que venha a ser cobrado no futuro. Mas ainda assim vai se pagar menos do que, por exemplo, uma empresa que passa a maquinazinha de cartão de débito, a taxa que ela vai pagar no PIX vai ser bem menor do que ela pagaria no cartão. Agora, você falou de um assunto importante, né? Devendo todas essas vantagens, você que trabalha na área de economia, de investimentos, você que entende um pouco sobre isso, um pouco não, bastante, Quais os impactos da chegada desse novo método para essas bandeiras aí que cobram taxas? Você acha que vai se transformar num cenário ainda mais competitivo, né? Uma concorrência ainda maior ou esse método de pagar na maquininha, ele vai precisar de uma reinvenção para conquistar novos clientes ou para não sofrer prejuízos financeiros, né? Pronto. O que acontece, Iago? O que muitas pessoas não sabem? Eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo há umas três semanas atrás. Estava dando uma caminhadinha no Litoranho, parei para tomar uma água de coco, e aí chegou um rapaz e disse assim, para o vendedor de coco, né? Aceita débito? Ele falou assim, não, não aceito débito. E aí o rapaz, não, consumiu água de coco, foi embora. O que eu quero dizer com isso? Primeiro que acesso à maquineta, à maquinazinha de cartão, hoje está cada vez mais fácil, mas ela tem um custo. E às vezes esse custo, para quem está vendendo lá na ponta, é um pouco alto. Vou te dar um exemplo simples. É muito comum que essas bandeiras gestoras de máquinas de cartão de crédito, elas cobram em média de 1,5% a 3,5% sobre o valor da venda. Então você imagina, se um vendedor desse vende R$100, ele vai receber, na verdade, só R$96,5, porque R$3,5, imagina que já ficou R$3,50, já ficou lá com a bandeira. Então tem um custo, por isso muitos deles não usam. Com o Pix agora, isso também acabou, porque o Pix permite que você faça a emissão de um QR Code, que é um códigozinho que vai ficar lá, ele vai imprimir esse código, vai botar lá, Iago, na frente da banquinha dele lá, seja de cachorro-quente, seja de água de coco, seja do que for. Nossa, isso vai ajudar tanto o micro e pequeno empreendedor, né? Vai ajudar demais, Iago. O Iago vai chegar lá para consumir, vai pegar o celular, vai ler o QR Code e já faz a transferência na mesma hora que até no máximo 10 segundos. Sem utilizar a maquininha. Sem utilizar a maquininha, sem ter um outro intermediador financeiro e mantendo a mesma segurança da operação, porque o que precisa ficar claro é que o seu banco, Iago, lá não saiu da operação e o banco de quem está recebendo dinheiro também não saiu da operação. Então está tudo muito bem registrado e muito bem conciliado. Não existe brecha para fraude no meio de essa operação como um todo. A chave Pix, você pode colocar aqui, a gente já falou sobre o cadastro, falou sobre a chave Pix. Agora eu tenho uma outra pergunta, Marquinho. Se eu tenho conta em mais de um banco, porque acontece, né? A pessoa é correntista em vários bancos porque não tem aquele banco que é bom em tudo, né? Infelizmente. Mas eu posso cadastrar um Pix em cada conta? Perfeito. Ou eu tenho que escolher um único banco para receber o dinheiro, os pagamentos, as transferências nesse Pix através dessa instituição? Você pode escolher quantos Pix você quiser. Para você ter ideia, a pessoa jurídica, as empresas, elas podem ter até 20 Pix no mesmo banco. Sem problema nenhum. Não, então. Mas, por exemplo, eu tenho o laranjinha, o vermelhinho e o azulzinho. Ok. Certo? Aí eu estou lá com Pix em cada um. Quando eu passar o meu CPF para você, você está me devendo R$500, aí você não trouxe. Então me transfere. Aí você vai colocar meu CPF. Ele vai para qual dos três? Pronto. O que acontece? Na hora que você fez o cadastro do Pix, você escolheu o CPF. Vamos dizer que você escolheu o CPF por laranjinha, como a gente brincou no começo. Quando você vai fazer um Pix no azulzinho, você não pode mais usar o CPF. Você vai usar lá ou o número do seu telefone ou o seu e-mail. Então para cada... Atenção, gente. Para cada instituição financeira, você tem que selecionar um modo de cadastro de chave. Isso. Na verdade, é para cada conta. Por exemplo, se você tem lá no laranjinho uma conta corrente, você vai escolher o seu CPF, por exemplo. Certo. E aí você tem lá uma poupança também. Para o dinheiro ser direcionado para essa poupança, você tem que escolher ou o seu e-mail, ou o telefone, ou gerar uma chave aleatória. Para cada conta. Entenderam, gente? Gente, é um pouquinho complicado, mas não é difícil de entender, mas o que importa é que é gratuito. Então tudo que é de graça até o momento é bom. O Marquinho, mais alguma ponderação aqui sobre esse assunto? Bom, o que eu acho que é importante ficar claro para todo mundo? Primeiramente, é que a gente tem um muito seguro método. Usem. Isso deve fomentar muito a economia. Isso vai ajudar os pequenos empresários. Para o MEI também, para o microempreendedor individual, o PIX também tem custo zero. Então a gente consegue fomentar mais a economia. As transações estão mais rápidas. Vai ser tudo digital. O mundo todo é muito digital hoje. Então o principal objetivo do PIX, na verdade, é deixar isso mais digital ainda e a gente vai conseguir fazer essas operações diariamente, sete dias por semana, 24 horas por dia. E, Iago, é gratuito, como você falou, extremamente seguro. E, bom, se você ainda não fez seu cadastro, faça seu cadastro que você vai estar ajudando o mundo a ficar cada vez mais digital e as operações serem cada vez mais seguras. Marquinhos, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Deixa aí seu Instagram também para o pessoal que quiser mais informações. Vai aparecer aqui, né? Pronto. O meu Instagram é Marcos Maluf. A gente vai abrir daqui a pouquinho uma caixa de perguntas lá. Vai que alguém tem alguma dúvida, quer mandar alguma coisa para a gente. Pode ver que a gente vai responder com todo carinho. Pode ter certeza. É, e eu vou testar esse Pix para saber se é 10 segundos mesmo. Vou contar. Pronto. É, não, é. É bem rápido. A gente fez teste, desde ontem a gente está fazendo teste. A única coisa que a gente observou, Iago, foi que, por exemplo, a gente como estava fazendo teste rápido, a gente estava brincando. Então a gente foi fazer um teste, por exemplo, de 90... Acabou transferindo 2 mil reais sem querer, Paulo. Foi fazer de 99... Devolve! 99 centavos e o Pix rejeitou. Diz que era um valor muito baixo. Ah, só pode fazer acima de 1 real. É, a partir de 1 real. Entendi. Até o momento. Ah, uma coisa que é importante. Existem algumas coisas que... Algumas contas que deverão ser pagas nos próximos meses já com o Pix. Água, energia. Quando você receber a sua conta, já deve vir com o QR Code lá só para você pagar diretamente com o Pix. Que legal. É obrigatório? Tributos federais. Nos próximos anos, sim. Tributos federais também. E o que é legal? Sério? Sério. Vai ter saque com o Pix. Então, as grandes lojas varejistas, você está lá, você está no supermercado. Aí você vai pagar com o Pix, vai dizer assim, olha, deu quanto minha compra? Ah, deu 150 reais. Olha, eu vou passar aqui 200, me dá 50. Aí você pagou os 150 da compra, que você fez e sacou 50 na própria loja varejista. Então, o Banco Central acredita que até o próximo ano o saque Pix também já esteja em execução. Tá vendo, gente? Tá vendo? É você aí que às vezes quer complicar, né?